Toda estrada tem estilos, pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou, meu coração a dor Pode ser que assim sozinho, cruze o meu destino Um anjo protetor, meu verdadeiro amor Quero alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que você crescer, voltar com emoção E ter nos olhos louco, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão Quero alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nos ter crescer, voltar com emoção E ter nos olhos louco, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão 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 Acerto Esse seu jogo Tenta mudar Recomeçar Tudo de novo Não adianta Se entregar Vai machucar Vai enganar Seu próprio coração Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Esse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais O que eu não tenho Em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra lhe dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar da lua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero o carinho E você não tem pra dar Nem gostar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Não vai se ajeitar da lua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Não vai se ajeitar da lua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Não vai se ajeitar da lua Solte a voz Brasil Solta a voz Tá bonito Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Eu só quero o carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas você não tem pra dar Mas você não tem pra dar Mas você não tem pra dar O amor de primavera O amor de primavera Não termina no verão No outono E você não tem pra dar O amor de primavera Não tem pra dar Coração que sai vencido, quase sempre tem razão E a razão que sempre vence, nunca teve coração O amor é como o dia, é a luz na escuridão Traz de volta alegria, onde existe solidão Traz de volta alegria, onde existe solidão Quero matar a saudade, sentindo vocês cantando Traz de volta alegria Traz de volta alegria, onde existe solidão Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Não precisava você dizer que eu não presto Eu sou o resto e não mereço o seu amor É muita paixão Não precisava você dizer que eu não presto Não precisava você dizer que eu não presto Que eu sou o resto e não mereço o seu amor Não precisava humilhar desta maneira Alguém que a vida inteira sempre, sempre te adorou Não precisava humilhar desta maneira Não precisava você dizer que eu não presto Acho querido aqui ver o mal eu lhe fiz Não precisava despertar tanta paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Não precisava quase matar de paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Adeus querida, hoje estarei de partida O seu pedido vai ser atendido enfim Meu coração está partido doente Mas hoje em diante estará livre de mim Não precisava você dizer que eu não presto Não precisava você me mandar embora Acho querido aqui ver o mal eu lhe fiz Não precisava despertar tanta paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Não precisava quase matar de paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Adeus querida, hoje estarei de partida O seu pedido vai ser atendido enfim Meu coração está partido doente Mas hoje em diante estarás livre de mim O que eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar da rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Vem gostar o que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Não vai se ajeitar da rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Vamos cantar, solte a voz, Brasil, solta a voz Acabou de ir, fui buscar o que eu não tinha Vou em tempo, um abraço, venha Mas nunca dorme em vida, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Vou embora, um abraço, venha alguém a querer esperar Traga os olhos, rasos d'água ao lembrar do meu passado Na metade do caminho já me sinto bem cansado Mesmo agora e sozinho é o que a vida reservou Já perdi a companhia de quem tanto me ajudou O destino e a ironia, tanta gente me levou Queria compreender tanto o mistério Porque é um caso sério, nossa estrada tão comprida Queria caminhar mais conformado E não veram tudo acabado já na metade da vida Então fiz meu novo lar e construí minha família Gente nova que me segue pelo resto desta trilha Mas já penso nas crianças quando ficarem sem fim E essa roda de saudade eu sei que será assim Ao chegarem na metade eu já estarei no fim Queria compreender tanto o mistério Porque é um caso sério, nossa estrada tão comprida Queria caminhar mais conformado E não ver tudo acabado já na metade da vida Por ver tua revolta tão amargura estou Pois isto não inspira simpatia a ninguém Veste das alturas que o orgulho te levou E seja simplesmente a mulher que eu quero bem Eu sei que o ciúme transformou a sua mente Levou a te esquecer até a própria educação Mas cruz da vinda Essa música Conta uma história Muito bonita Na verdade Deus não desampara Só um feliz Basta ter um pouquinho de fé dentro do coração Pelo Anjo Mulher Na verdade Deus não desampara Um só filho ser meu Basta ter um pouquinho de fé dentro do coração Quando tudo estava perdido Eu julgava que fosse meu fim Deus do céu teve pena e mandou Um dos seus anjos pra cuidar de mim São teus olhos que enxergam o caminho que eu devo seguir São teus pés que na longa jornada caminham por mim O inverno seu corpo é a chama que me dá calor É o anjo Mulher dos teus sonhos Que faz tudo o que faz por amor O inverno seu corpo é a changer Que faz tudo o quanto faz por amor Não desampara Uma místelica Ela é em meus dias e treva a luz que clareia É a outra metade perfeita que faltava em mim Ela é minha voz afinada, meu soluço e forma de canção Sem ela eu serei quase nada, um pobre poeta sem inspiração São teus olhos que enxergam o caminho que eu devo seguir São teus pés que na longa jornada caminham por mim No inverno seu corpo é a chama que a vida acabou É o anjo, mulher dos meus sonhos que faz tudo o que faz o amor Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que tive de agente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Mas explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que tive de agente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo inurecendo o indeciso E o sentimento fica em revira voltas E ai! Não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira pará-los com tudo menos e nos beijar agora O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O amor de primaver Coração que sai vencido Mas o sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Mas de volta a veria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Quero matar a saudade Sentindo vocês cantando É a luz na escuridão Onde existe solidão Você aproveitou a escuridão E veio pela noite às escondidas Forçou a chave do meu coração E entrou como se fosse uma bandida Sem me pedir licença Remexeu em minhas emoções E sentimentos Roubou o meu amor E quando amanheceu Saiu silenciosa Feito o vento Sem você Sem você O que vou fazer Na minha vida agora A saudade me pergunta Toda hora Quando é que você vai aparecer Pra me ver E dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites Ao meu lado E acordar comigo Quando amanhecer Mas tudo isso é força de expressão Por que você Por que você de mim Não roubou nada Enchei aberto o meu coração E dei o meu amor de madrugada Não consegui vencer esta paixão Por isso estou vivendo este drama Por que você não aproveita Por que você não aproveita Minha solidão E volta meu amor Pra minha cama Sem você O que vou fazer A saudade A saudade me pergunta A saudade me pergunta Toda hora Quando é que você vai aparecer Pra me ver E dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites Ao meu lado E acordar comigo Quando amanhecer